Tiago Abravanel chora e chega apalado em um hospital em que Rodrigo Mussi, ex-BBB, está internado. Bloco Social Notícias começando. Oi gente, Tiago Abravanel foi até o Hospital das Clínicas em São Paulo na madrugada desta sexta-feira 1 para buscar informações sobre o amigo Rodrigo Mussi, ex-BBB, que sofreu grave acidente de carro nesta quinta-feira 31 e está internado desde então. O cantor, que também participou do BBB 22, conversou com familiares e amigos na área externa do hospital. Ele estava acompanhado do marido, Fernando Polli. Até o momento, ninguém pode entrar no local para fazer visitas, já que Rodrigo segue internado em estado grave. Visivelmente abalado, Tiago Abravanel chorou e foi consolado por parentes e amigos de Rodrigo Mussi. A gente segue acompanhando Bloco Social Notícias. E aí